Boa tarde, boa tarde, peraí, já tô chegando, tô aproveitando aí essa imagem bagunçada, olha que lindo, gente, tá demais isso aqui, peraí, se eu tirar o passo a passo, olha isso, gente, cruzama linda, olha, esse aqui ó, que eu tinha esquecido de mostrar, tô chegando, olha esse, deixa eu arrumar aqui só, a imagem aqui, vão chegando, tô abrindo aqui, fiquem à vontade, olha o fiozinho de hoje, mais lindo, e o melhor de tudo que tá em promoção na Casa das Linhas, bora lá? Tudo lindo? Tem o povo chegando aqui ó, Liciane, oi Liciane, tudo bem, minha linda Rose, gente, não tá lindo de morrer, de morrer não, né, de viver, lindo de viver, olha isso, gente do céu, eu vou vestir o colete pra vocês verem, peraí, vou virar as seis, vão ter a surpresa, já vou ter vestido do colete, claro que a gordinha aqui, né, o colete ficou faltando um palco pra fechar, mas o colete não precisa fechar, tá valendo, vamos lá, deixa eu colocar, vou mostrar o balanço dessas franjas, ai meu Deus, a mala, chegando, verão, gente, já vejo tudo, peraí, peraí galera, cholera, tô chegando, tô chegando, tão, tá臧, 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 tem, tá臧, 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 tem, tá臧, tem, tá臧, tem, tá臧, gente, olha isso, por favor, olha, ai meu Deus, cadê as franjas aqui, olha, coisa mais linda, gente, olha isso, isso. Tô apaixonada. Olha. Ó. Totalmente apaixonada. Olha que show, gente. Olha isso. Olha. Ai, gente, toma. Deixa eu tirar pra nós prossegar. As caras caem lindo. Tá valendo. Vamos lá. Ai, gente, que calor. Ai. E daí? Ué, cadê os comentários? Assim, não dá o Facebook. Eu tenho que ver todo mundo. Ai, gente. Tá carregando o comentário. Pera aí. Quem que eu... Ai, a Lídia chegou, a Rosângela. Rosângela, chegamos agora também. Gente, gente, eu amei. Tô demais. Amando. Ó. Olha o caimento dessa franja. Gente, olha isso, gente. Ó. Olha isso. Não é apaixonante? Gente, ai, tô amando. Onde que nós paramos na outra aula? Onde nós paramos? Conta pra mim. Ah, gente, eu preciso ver os comentários. Eu fico deprimida sem comentário. Pera aí. Gente, por quê? Deixa eu ver se eu consigo mandar um comentário. Quem sabe ele desbloqueia eu, né? Ele não me quer. Ah, deixa. Eu vejo ali, deixa. Gente, não ficou lindo? Eu adoro fran... Nossa, tô ceguetinha. Deixa eu puxar o computador. Tô ceguetinha. Aí, me orou. Gente, esse fio dá um efeito nas franjas que é apaixonado. Mas... Né? Não é segredo pra ninguém. Se eu for fazer um pra mim, vai ser nessa cor, é claro, né? Gente, essa aqui é a cor que eu não mostrei semana passada. Oi, Maura, minha linda! Gente, se você mandou alguma coisa que eu não vi, manda através. Ó, esse aqui é a cor 102. Tem lá no site, tá? Show de bola. Ai, que coisa mal linda. Aí, tem esse aqui. Que é o... 17. E o que eu fiz, que ficou super calco em homenagem à Sara. Ó, esse é o 101. Olha as cores. Eu quero esse. Mas eu odeio esse também. E esse aqui tá muito tchan. Gente, sabe o que eu pensei? Isso aqui. Uma peseira. Ah, eu tenho que ficar olhando pra lá pra me ler. Porque esse povo não deixa... Esse Facebook hoje tá de mal de mim. Gente, que coisa mais linda. Tem só uma peseira nesse rosê aqui, ó. Dependendo da decoração do quarto também, né? Ou uma manta pra sofá, com essas franjas de pendurada. Ai, já gostei. Então, o fio é o Atracion. Tá em promoção na Casa das Linhas Londrina. Você não pode perder. Gente, vamos lá. Vamos recapitular? Porque a gente já fez uma aulinha desse lindo na terça-feira. Que foi um sucesso total. Agora, gente, não tá... Ai, irmã minha linda, não tá lindo? Ai, eu achei. Ó, eu aumentei um pouquinho a nossa amostra, lembra? Falei pra vocês... Gente, acho que eu nem falei quem eu sou, né? É que tá precisando mesmo falar quem que eu sou, né? Eu sou a Aline Silva, sou artesã aqui na Casa das Linhas Londrina. E a gente tá aí com a parte 2 dessa live linda. Olha lá, desse colete maravilhoso. Aqui nós temos um colete de criança, né? Ó, de criança não, deixa eu ver. É, de boneca. De, né? Bebê reborn. Olha que lindo, gente. Olha isso. E ele faz o quê, ó? É, na hora que a gente dobra, a mágica acontece. Agora, o que nós vamos aprender a fazer? Aprender a fechar esse trem. Fazer a cava, vamos lá? Ó, nós vamos fechar aqui, ó. Na hora que a gente fecha e desce, a aula já é super rápida, super top das galáxias. Porque é muito fácil. Então, vamos virar esse trem. Ligar a luz. Gente, eu tô com uma cadeira mais baixa hoje. Tá tudo bagunçado no meio de campo. Nem vou contar que eu levei um capote ali agora há pouco. Verdade. Escorreguei, gente do céu. Estou ficando véia. Verdade, verdadeira. Eu levei um capote. Dei um escorregado ali no corredor. Foi o máximo. Vem comigo. Já temos... Deixa eu ver. Cadê a mãozinha da ti? O que importa é que a mãozinha continua inteira. Não quebrou nada. Tá valendo. Que gordinho, quando cai, já sabe, né? Ó, quem quiser printar, a hora é agora. Tá amassado o meu papel, mas vamos lá. Ó. Colete Atrassion. Aqui tem, ó. Que eu usei. Três fios. Gente, eu usei mais um porque eu pus franja, né? Daí não teve jeito não. Tá? O leque, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. A carreira é feita como? Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto, separado por uma corrente, um ponto alto. Beleza? Simbora? Quero saber quem já compartilhou a live, né? Que na internet, como que a gente alcança novas pessoas? Por compartilhamento, né? Então, simbora. Ponto lindo, né, gente? Gente, olha, a mágica irá acontecer em 3, 2, 1. Tô vendo os corações subindo, já tô bem feliz. Vai bater 100 hoje? Tudo meu é engraçado? Sei o que pensa. Eu acho que até o meu toco foi engraçado. Depois vamos puxar na câmera. Ô, Luciane, por que que não conseguiu terminar a ilusão? Vamos conversar sobre isso aí. Nossa, uma peseira de crochê pra câmera fica maravilhinda. Ensinar uma manta em tricô. Bora? Vamos pôr na lista. É isso mesmo, gente. Tá na limpeza, Mauro. Ô, sofrência. Ângela, aqui não tá frio, tá até fresco, assim, tá até calorzinho hoje. Ai, meu Deus, já tem mais 11 comentários lá embaixo, não consigo ver. Ai, Jesus. Ó lá. Mais de 100? Quero ver se eles conseguirem. Quero só ver. Se conseguir, a gente vai surter. Beleza? Então, simbora. Vamos aprender esse treino. Ó, nós vamos estar trabalhando. Deu a altura da cava, tá? Na hora que você dobrar aqui, aqui tem que dar a altura do seu ombro embaixo até embaixo do seu braço. Beleza? Terminou a limpeza agora? Ô, meu Deus. Ó, esse que eu fiz, que deixa aí um M, um G, talvez, assim, se o G não for muito GG, que nem eu, serve. Ai, gente, tô sem minha fita aqui. Mas, ó, você vai medir do ombro até a cava, em torno aí de 22, 24 centímetros, beleza? Vamos lá. Fazer esse treino. Usamos a agulha 4,5. Ai, obrigada, coração. Bora compartilhar. Eu quero só ver se vai chegar. Quero só ver. Simbora. Mediu, deu o tamanho da cava. Você vai subir aqui as correntinhas, seguiu, chegou no leque, tá? Gente, presta bem atenção nessa explicação. Chegou no leque. Se a pessoa tem bastante busto, quer mais soltinho, o que vocês vão fazer? Vão fazer umas correntinhas, porque aqui é onde vai ficar a nossa manga, certo? Deixa eu abrir aqui. Não é onde vai ficar a nossa manga? Aqui? Aqui e aqui. Então, nós vamos fazer aqui. Digamos que a pessoa tem um pouquinho de busto. Então, nós vamos aqui, ó, fazer 3, 4 correntinhas, tá? Ó. Por quê? Naquele outro eu fiz 6, tá? Não é que a gente tá fazendo um pituquinho. Você vai pular toda essa parte, tudinho aqui, ó. Que é a parte da manga. Nós vamos fazer um ponto alto onde? Lá dentro do próximo leque. Beleza? Ó, aqui. Ponto alto aqui. Simbora. Uma corrente. Porque agora nós vamos fazer o quê? Um ponto... Nós tava em qual carreira? Um ponto alto e uma corrente, certo? Se tivesse tudo ponto alto, ia seguir tudo ponto alto, tá bom? Ó, se não chegar sem, não vai ter sorteio. Tô muito brava hoje, hein? Ah, 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 ah. Pulou um ponto no outro. Vamos fazer agora a carreira até chegar no outro. Agora vocês acompanham aí. Vamos crochetando comigo. Quem não tá crochetando? Vai compartilhando, vai mandando coração, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Facebook. Compartilha lá no Instagram, chamando a galera. Agora, porque é o que há. Vamos lá. Ó, deixa eu desenrolar, porque o meu fio, logicamente, que... Ih, enrolou. Parabéns pra mim. Ó lá. Pula um espaço no outro. Uma corrente, pula um espaço. Ó, quem não sabe fazer crochê direito, peça atenção aí, ó. 80 cintos, embora, galera. Ó, laçou. Pulou um espaço no outro, você introduz a agulha. Ó, traz o fio do novelo. O que que nós temos aqui? Três, laça, vai passar a laçadinha por dentro de dois, laçou, passa a laçadinha por dentro de dois. Isso aqui é o quê? Ponto alto. Então, vamos lá. Vou fazer mais rapidinho, senão vocês vão ficar aí olhando eu crochetar a tarde inteira. Ai, que exagero, né, gente? Ah, gente, isso aqui não é por nada não, mas eu tô querendo fazer... Eu acho que eu vou fazer muitos desses pra me vender, porque eu acho que dá dinheiro isso aqui. Porque é tão bom tu fazer, que você pode só mudar o ponto, gente. Já pensou ele todo feito em ponto leque? Que lindo. Que tal a gente fazer um? Ah, e se eu quiser também, a gente pode pôr... Se quiser, pode pôr manga depois. Você assistiu hoje, Luciane? Ai, que linda! Adoro essas meninas bonitas que assistem depois. Mais chuchu da vida. Simbora! Tem vídeo novo lá no canal, hein, de um colete de tricô. Eu fiz um vídeo que eu fiz o colete pra minha mãe. E eu fiz o vídeo, assim, meio corridinho, mas fiz. Se tiver dúvida, põe lá no comentário e a gente vai fazendo junto, tá bom? Simbora! Ó, chegando! Tô chegando lá no cantinho. Aqui eu tô trabalhando as costas, né? Fiz o ponto alto aqui dentro do leque. E agora, o que que a gente faz? Ah, assistir ao vivo é mais gostoso, não é, Luciane? Ficar prosseando comigo? Nossa, gente, parece que falta pouco. Passei, eu botei... A Casa das Linhas vai ter que dar novelo pra vocês de novo. Ah, tô acreditando. Não, vocês estão demais, hein? Dá pra prossear isso mesmo. Quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Pulamos todo o espaço. Laçou, entra aqui. Lá no outro leque, lembra? Dúvida, chuchu? Sem, é sério isso, produção? Ah, mãe, eu não acredito, não. Tô acreditando, não. Eita, nós, hein? Vocês estão espetáculo. Olha lá, gente, a mágica acontecendo. Virando um colete isso aqui. Vamos lá. Uma corrente. Ah, 101! Ai, gente, que gostoso ter vocês assim, tudo acompanhando. Que delícia! Vai ter sorteio, vai ter sorteio. Se embora, ó. Chegou, aonde? Onde nós estamos chegando? Lá na outra frente. E eu vou mostrar pra vocês a mágica. Que a mágica aconteceu. Vamos que vamos! Oi, Augusta, minha linda! Olha lá, agora, lembra? Uma corrente. Vamos fazer os dois pontos de borda. Por que que fizemos dois pontos de borda? Vai ficar bonitinho ter que fazer acabamento, porque nós somos um povo prático. Olha lá! E a mágica aconteceu. Olha lá! Temos um colete. Olha lá, a mágica. Gente, vou tomar um gole d'água, peraí. Enquanto isso, vocês vão namorando aí o nosso colete. Preciso de uma água. Oi, Tânia da Chuchu, tudo bem? Molhar as palavras, porque as palavras já estão secas. Tem que tomar cuidado, então molha as palavras. Se embora! Se embora! Gente do céu, vamos lá! Tô indo, tô chegando, tô chegando. Aí, fizemos a mágica. Tá amando? Ai, que chuchu! Agora, gente, como que funciona? Nós temos o que aqui? Uma cava, certo? Desse lado nós temos o que? Outra cava, tá? A frente e a costa. Agora, eu tenho uma dica. Um bônus. Bônus da live. Vamos lá! Gente! Se você descer aqui mais umas três carreirinhas e fazer uma sainha de tricoline e colocar aqui, você faz um vestido pra criança. Eu já fiz muitos. Fica a coisa mais linda do mundo, tá? Pras netinhas, pro sobrinho, pras sobrinhas, pras filhas, pras afilhadas. Gente, fica a coisa... Pra dar presente pra aquela amiga que vai ter bebê, que é uma menininha. Aí, você coloca os botõezinhos aqui. Aqui fica a costa. E aqui fica a frente. Entendeu? Então, desce aqui. Vai virar uma palinha de vestido. No entanto, nada impede de você trabalhar aqui mais umas carreiras. Depois, fazer uma saia bem rodada também. Já ficam vestidos. Gente, essa live é a verdadeira live de milhões, hein? Tamo demais hoje. Simbora! Ó! Vamos lá! Agora, nós estamos em qual carreira? Carreira de ponto alto. Eu vou fazer só mais essa carreira com vocês. Por quê? Ah, porque agora não tem segredo mais. Só pra vocês verem que não precisa aumentar mais, tá bom? Então, vamos comer. Gente, fica lindo. Ah, né? Live da Aline tem que ter dica. Senão, não tem graça. Olha lá, ó. Já que vai fazer pra neta. Quem mais vai fazer? Conta pra mim. Quero saber. E eu quero saber muito bem de colocar pra mim ver. Que eu quero ver tudo. Show de bola! Simbora! Pera aí que eu tô desenrolando minha linha. Que hoje minha linha tá muito desenrolada. Vai! Ai, vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Mil utilidades, é! Dona Aline, mil utilidades! Ai, Jesus! Essa live vai ficar gravada, Silvia! Fica assim. Fica na página da Casa das Linhas Londrina. E logo mais, eu subo ela lá pro meu canal. Daí vocês podem assistir nos dois canais. Tanto no meu canal, quanto aqui na Casa das Linhas Londrina. Tá bom? Deixa eu desenrolar meu fio. Vamos subir, seguir o baile aqui. Ai, gente. Só pra vocês saberem assim. A gente já marcou. Tem que aprender mesmo, Augusto. É tudo de delícia. Eu acabei de chutar a luz, mas tá valendo, né? Tamo aí. É... Fazer crochê tudo de bom. Ó, ponto alto. Vou ensinar o ponto alto de novo, que eu já mostrei. Ele é maior lá. Ó, laçou o fio. Entrou no espaço. Trouxe o fio do novelo. Laçou. Passa por dentro de dois pontinhos. Laçou. Passa por dentro de dois pontinhos, tá? E pra quem quer aprender tricô e crochê, acho que tem... Oi, gente. Tem umas aulinhas iniciante lá no meu canal, hein? Eu acho que tem de tricô. Será que tem de crochê? Já não lembro mais. Ai, meu Deus. Ai, que feliz, viciada do crochê. Ai, a gente é, né? Ó, chegamos na cava. E agora? Você vai fazer um pontinho em cada correntinha que você aumentou aqui, tá? Gente, se a pessoa é muito magrinha, não tem muito busto. Se quiser fazer mais retinho, você pode fazer só duas correntinhas aqui e segue o baile. Se a pessoa tem mais busto, quer mais soltinho, faz umas seis, sete correntinhas. Oito, tá bom? Melhor é sempre aumentar de duas em duas, viu, gente? Eu acho que sempre facilita na montagem dos... Pra fazer os pontos depois, tá? Ó. De novo. Se embora. Laçou, ó. Nós vamos trabalhar a carreira inteirinha só em pontos altos, tá? Vocês estão rindo aí, né? Já que a gente tem que crochê, as peças são rápidas, realmente. No tricô, tende a ser um pouquinho mais lento o negócio, né? Mas não deixe de ser delícia também. Eu super amo. Super amo também. Esse ano eu tô muito tricoteira. Fiz muitas peças em tricô. Foi um sucesso total. Tô com umas peças... Até tô com um cropped ali em tricô lindo. Pra ensinar a vocês. Teve print, Xuxu? Eu vou pôr o print da receita. Tá daquele jeito, né? Baialine. Rapiscadinho. Daquele jeito que eu amo. Ai, Rosângela, eu por mim sentava no meu sofazinho. Fazia crochê de noite, noite e dia. Crochê, tricô, tricô. Enjoava do crochê, catava o tricô. Bem que a gente não enjoa, não adianta, né? Pega do tricô e vai pro crochê. E do crochê pro tricô. Ai, gente do céu. Eu falo que quando eu aposentar, essa será a minha vida. Crochê, tricô, tricô, crochê. Eu também demoro. Esse mês, esse ano, eu tô meio rapidinha. Tô ficando um sucesso, gente. Tô demais no tricô esse ano. Mas é engraçado porque quanto mais prática a gente pega, mais... Mais tchararã a gente fica, entendeu? Olha lá. A Josélia tá lá fazendo um crochêzinho, nos biquinhos de pano de prato. Josélia, foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer, sabia? Foi barradinho de pano de prato. Fiz muito, vendi muito. Minha mãe vendia. Ó, acabou meu fio. Só pra me mostrar pra vocês. Ó, acabou metendo ali, mas não vou emendar não, hein? Não vou emendar não. Ó, vamos lá. Vai ficar dessa maneira, ó. Vou ensinar vocês a colocarem. Olha lá. Ai, que delícia. Ai, obrigada, obrigada. Ai, Marisa, tô com muita inveja de você. Inveja branca, mas é inveja. Ó lá, como que ficou? Agora você vai descer, gente. Vai até lá. E outra, agora é rapidinho, porque como você não trabalha as mangas, é só frente e costa. Então, agora o serviço rende. Você vai descer, ó. Ó que belezinha. Até o tamanho que você precisa. Se você quiser lá batido na batata da perna, que eu sou doida por um colete desse, 105. Ai, que delícia. Então, se você quiser batendo lá na batata da perna, que eu ainda vou fazer um desse pra mim. É só descer. Olha que show. Vamos colocar franja? O que eu fiz no fim, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Chuchu, teve um chuchu aí que perguntou o que que eu tô fazendo. Gente, é a segunda aula do colete top down mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Ó lá, ó. Lindérrimo, chuchu da vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Desceu e eu coloquei as franjas. Então, quando eu achei que tava bom o tamanho, gastei quatro, chuchu. Ó, quando eu achei que tava bom o tamanho, eu fiz uma carreira de três pontos ba... Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Tá vendo? Que deu esse tchan aqui, ó. Aí, aqui dentro eu coloquei as franjas. Eu vou mostrar como coloquei as franjas agora, né? Ah, ficou um chuchu. Não ficou, Luciane? Ó, o putiu-tiuco mais lindo do mundo. Agora, vamos colocar as franjas. Faz de conta. Faz de conta, tá? Que eu acabei. Faz de conta. Faz de conta. Se você não quiser, você pode pôr a franja aqui, ó. Também terminar com essa carreira de buraquinhos. E colocar a franja aqui. E, gente, o que que acontece aqui? O... Eu tinha colocado um buraquinho sim e um não. Um sim e um não. Hashtag não gostei. Gostei bem cheião. Então, eu cortei, ó. Enrolei na capa da agenda. Cortei. E separei o quê? Três fiozinhos pra cada buraquinho. Beleza? Ó. Três fiozinhos pra cada buraquinho. Ó lá. Dobrei ao meio. Entrei no buraquinho. Trouxe o fio. Ó lá. Coloquei o dedinho aqui. E... Trouxe. Ó lá. De novo. De novo, de novo. Eu quero ver quem vai fazer esse colete. Quero ver. O pessoal perguntou, gente, se pode fazer com fio de algodão. Claro. Com certeza. Pode fazer com fio de algodão. Pra quem aí... Os lugares que fazem muito calor. Ah, André. Eu não acredito. Não, André. De novo, André. Ah. Ah, entendi. No banho. Uhum. Sabe, não, quem tem que tomar banho antes das quatro, menina? De terça e quinta. Não pode tomar banho tarde, não. Antes das quatro que tomar banho de terça e quinta. E domingo também. E domingo antes das oito. Da noite. Tá bom? Ai, Marise, que linda. Obrigada. Ó lá. Passou dentro, puxou. Ó, temos as nossas franjas mais lindas da vida. Gente, essa franja eu cortei com mais ou menos trinta centímetros, tá? Aí na hora que dobra, ela fica com quinze. Particularmente gosto de franjas compridas. Ah, foi fazer bom. Cadê o meu pedaço? É, mas eu vou falar, viu? Assim não dá, não. Ah, vamos printar a receita de novo? Olha lá. Receita baialine, daquele jeito. Tá dando pra printar? Quem não printou, aproveita. Então, nos domingos a gente vai ter aulas oito da noite. Ah, fazendo empadão. Entendi. Eu nada. E eu aqui com fome. Ah, não. Esse negócio tá certo, não. Printaram? Deu pra printar aí? E aí? Vou tirar. Cinco, quatro, três, dois, um. Não, Marisa, é delícia colocar franja. Super fácil. Vou virar o seis. Segura aí. Segura. Eita, mas que travês? Como que faz? Faz sorteio agora, né? Seis também, viu? Fica chegando em cem. Mais lindo do mundo. Obrigada. Vocês arrasam sempre. Essa cadeira que eu tô aqui tá meio quebrada. Eu não quero cair de novo, não. Uma vez só por dia tá bom, né? Cair duas por dia não dá, não. Só um. Um tombo por dia é o suficiente, né? Ai, gente. Só eu mesmo, né? Gente, vou abrir aqui pra nós sortear. Qual será o prêmio? Não sei. Surpresa, pode ser? Na hora que chegar, vocês descobrem. A Josélia ganhou na terça. Capaz do dela sair daqui hoje. Amanhã, não sei. Eu acho que hoje ainda sai. Que delícia, né? Tô abrindo aqui. Ai, agora o Facebook deixou eu ver as respostas, os comentários. Ei, Facebook, mas você tá, hein, meu? Não, você é bonitinho. A gente ama você, tá? A gente ama. Tô abrindo aqui o negócio. Quem será que vai ganhar hoje? Quem será que ganhará? Gente do céu, um bolinho agora ia bem, hein? Bolinho é bom, hein? Um empadão também. Cafézinho quente, enfeito na hora. Com empadão de frango catupiry. Dá bom, hein? Pode ser de frango com queijo também. Não pode? Ai, eu acho que pode. Tô de bom. Então, gostaram, gente, da aula? Ai, fico feliz. Esse colete ficou lindo, né? Eu fiquei bem gostando. Bem, bem, bem mesmo. Achei que ele vestiu super bem. Agora vamos montar um com pala redonda, que tal? Hum, top down redondo. Conta pra mim aí. Quem já fez top down pala redonda? Quero saber. Quem já fez? Quem já fez top down de pala redonda? No tricô ou no crochê? Conte para mim. Enquanto eu abro aqui os comentários. Tá carregando. Carma aí. Conta pra mim quem fez top down redondo. Ah, bolo de chocolate, Jaque. Já gosto, hein? Chazinho também é bom, Ailana. Amo. Pega no pescoço. Começou e não acabou. Tá pra... Que legal, gente. Aí vamos fazer. Tem que aprender um bem bonitão pra nós fazer. Ai, gente, aprender tudo de bom, né? É, a gente precisa sair da caixinha realmente sempre. Ó, sorteador. Acha essas mulher bonita que assiste a live? Tem uns homens também? Porque vai que tem homens e eu não vi. Mas vamos lá. Né? Ai, gente do céu. Cadê o povo? Cadê o povo? Tá carregando. Quem será que foi? Vou mostrar. Não vou falar. Vou mostrar ali na publicada. Na onde saiu o sorteio. Quem foi? Quem foi? Vai, vou virar a câmera. Vamos lá. Quem? Luciane. Ai, que bonitinha. Meu Deus. De novo, hein? Lógico. Lógico, né? Tá sempre aí participando. Nossa, Jocera com Hobby Kids. Vai ficar a coisa mais linda da vida. Vai ficar linda, hein? De novo, Maria Ângela. Você acredita? Essa mina tem pé quente. Acho que ela fica o dia inteiro de meia. Só pode. Meia de tricô. Ai, gente. Esses dias meu filho André pegou. Ai, passou o comentário. Não consigo terminar. Quase me deu o nome das mãos. Fazia tempo, né, Luciane, que você não ganhava. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Já tem o seu endereço. Mantém, né? Se for outro, você me passa. Vou separar um fio bem lindo para você. Tá bom? Vai ser surpresa. Só vai ver na hora que chegar, hein? É bom? Ai, gente. Obrigado. Parabéns. Não, essa tem pé quente. Que delícia. Gente, obrigado por tudo, tá? Vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo. Essa peça foi feita com muito carinho, de verdade. Assim, um processo super gostoso de fazer essa peça. Ela é incrível. Para quem vende, eu acho, assim, uma peça que tem que ter. E posta, e faz story, faz reels. E divulga, gente. Ai, Hobby Kids é vida. Então, assim, imagina como que vai ficar a franja no Hobby Kids. Meu Deus. Gente, é isso aí. Faça peças lindas. Use as suas peças sempre, gente. Eu já contei para o pessoal que me acompanha há mais tempo, já sabe. Que eu demorei muito tempo para conseguir usar uma peça minha. Porque eu me achava gorda para usar as peças. Aí, a minha filha falou. Mãe, eu quero um vestido de crochê, mas eu quero tal mãe e tal filha. Falei, filha do céu. E agora? Falei, pode ser uma saia? Ela falou, pode. Aí, eu fiz. E a gente comemorou o dia das mães com saia igual. Saia tal mãe, tal filha. Foi a coisa mais legal. E depois dali, eu descobri que eu, claro, que podia usar crochê. Hoje, eu tenho um monte de blusa que eu fiz. E assim, eu acho linda. Agora, eu estou apaixonada por uma calça feita de crochê. Vou ter que fazer. E lógico, né? Que eu vou ensinar vocês. Eu usava só acessórios. Tipo cachecol, gola, gorro, polaina e só. Agora, roupa mesmo eu não usava. E assim, gente, é tudo de bom na vida. Tudo de bom. E hoje, eu super uso. Uso mesmo. E tenho orgulho de usar as minhas peças. Me sinto linda, maravilhosa. Olha, eu estava com esse aqui hoje. É que agora deu um calor. Daí, eu tirei. Mas esse lindo aqui. Do fio Elis. Esse aqui é do fio Elis. Que ele chale vírus. Que é maravilhoso. Que eu amo esse chale. Eu sempre uso ele como gola. Eu amo. Amo mesmo. Gente, lembrando que eu tenho canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, vai lá se inscrever, tá? Vou colocar o link aí. Vai lá se inscrever no canal da Tia Lime. Ai, gente. Vai lá se inscrever. As lives são sempre, sempre coloco lá também. De vez em quando tem uns vídeos extras. Tem umas coisas diferentes lá. Segue a professora nas redes sociais. A Casa das Linhas Londrina também, é claro, tá? Então, aguardo vocês. Tá aí o meu YouTube. E estamos aí, né? Até a próxima. Tá bom? Ah, o pessoal que já é inscrito. Ai, que tudo. Obrigado, viu? E até o próximo. A próxima live. A próxima aula maravilhosa pra gente. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Meu canal do YouTube, Chuchu. Eu vou responder você aqui. Pera aí. Ai, meu Deus. Respondi errado. Ó, acabei de soltar aí o canal do YouTube. Pera aí. Vou soltar de novo. Eita nóis. E lembre-se sempre de uma coisa. Não aceite menos do que você merece. Nunca. Beleza? E olha que você merece muito, hein? Beijo.